Parece um mapa de calor de jogador de futebol, né? Tchau, você amor! Ele correia, homem sorriso do rádio Com tantos personagens, eu me racho Se estou no carro, no trem ou no busão Bandi, bom dia, é maior curtição Tadeu, com sua risada, escancarada Chama o netinho humano lá da quebrada Liga por lorota, corporation Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson E o cantor Daniel, com sua simpatia Trinta anos de carreira, sem demagogia Paulete, rima com chiclete Mobilete, que curte a Grete Mas o que ela gosta de fazer é uma bo... Linha de sabão Se ouve o Santos, é demais Qual o tempo ele vai ganhar a Lombardi? A bola de alegre, fomo dos reais Tem um banho, o locutor de rodeio Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente Com sua lista de chamada, só pra assustar a gente É alegria todo dia Se liga que só tá começando E o Brasil inteiro está sintonizando Ô tio! Opa! Não posso me esquecer, Rafinha Esse moleque, com ele, não tem caô Não, Rafinha Ô tio, eu quero fazer cocô Band, bom dia Está no ar Band, bom dia Estamos no ar É só chegar Chega então É só chegar Chega então Chega então Chega Às 5 horas e 7 minutos, gente 5 horas, 7 minutos Hora de Brasília Maravilhosa manhã pra você Sintoniza a Band FM Que vem junto com a gente a partir de agora Que seja mais esse dia Mais essa quinta-feira Mas já É 27 de julho, mas já Mais esse dia É 2023 Bom dia, ouvinte da Band FM em todo o Brasil Em todo o mundo, via internet, né? Bom dia pra você que nos ouve Pra você que nos assiste Através do bandfm.com.br Muito bom dia, homem Vim Eita! Bom dia! É nessa alegria É desse jeito É nesse astral É com essa energia Que começamos o Band Bom Dia Estamos juntos nessa, hein? Estamos juntos nessa Bebendo chá Mais tá quente Ai, ai, ai Bebendo chá Mais tá quente Bebendo chá Um chá Um chá Mais tá quente Bebendo chá Essa internet com o celular Todo dia tem uma Todo dia Você tem que Todo dia tem uma Tem que deixar gravada essa vinheta Não é possível Tudo bem, Vim, então? Como é que vamos nas nossas vidas? Estou bem, graças a Deus Estou muito bem Posso dizer que Sou Privilegiado Em dizer Estou bem Com saúde É isso que importa E estou na melhor Band FM A sua rádio Do seu jeito E ao lado Ai que me deixa muito feliz Estar ao lado Eu posso dizer? Pode dizer Ao seu lado, Bebê Muito obrigado, Bebê Muito obrigado, Bebê Ao seu lado É recíproca a alegria É recíproco o prazer É recíproco o tesão Até porque nunca foi melhor A gente tá Não! Então, o que a gente pode dizer? É isso É isso A gente tá A gente tá coladinho com você, ouvinte A gente tá Gruda A gente tá Com você, ouvinte Igual cachorro quando tá fazendo sexo Exato Grudado, velho E não vão se jogar água na gente Não, nada de jogar água, pedra, nada Deixa colado Deixa colado Deixa colado Por que que joga pedra? Sacanagem Deixa os bichinhos me engano lá Deixa, velho Quero ver você Tá lá em cima da tua mulher Chega alguém e joga água e pedra Não, então Pega um balde e taca água Não vou ser grudado Quero que Deixa os cachorros Agora, né? Por que que tem que ficar grudado, né? Tadinhos, né, cara? Deixa eu dar uma olhada Na maioria das vezes ele sai correndo, bicho E aí o cachorro sai arrastando a cadela Por que os cachorros ficam grudados? É o... Por que os cachorros ficam grudados? É, vê aí, cara É o tipo de dúvida que surge às cinco da manhã pra gente Isso é legal, porque muita gente não sabe, velho Exatamente Então peraí, vamos ver Eu, se eu não me engano O pênis do cachorro, ele incha, velho Mentira Tem uma bola, é Ai, gente Aí trava na coisinha Que inveja Esse é isso Peraí, deixa eu ver aqui Que inveja Imagina Ah, não sei, ué Vamos ver aqui, peraí, só um minutinho Ah, Telecurso No ar Telecurso segundo grau Na aula de hoje, nós vamos aprender o seguinte Como e por que os cachorros ficam grudados quando estão fazendo o ato sexual? Vamos na aula Olha, de acordo com o Google, logo após a penetração Um órgão somente presente nos machos, chamado de bulbos grandes Se enche de sangue e aumenta o volume Que inveja É nesse momento que os animais ficam grudados Como se fosse um... Não tem aquelas buchas de armário? Na hora que você bate, ela não faz tipo um... Ah, bucha de armário, é verdade Você vai enfiando o parafuso, ela vai abrindo Exatamente Ela vai enchando Mais ou menos isso, né? É porque não, nesse caso da bucha Ah, porque a bucha seria a fêmea Sim, sim E o parafuso seria o macho Então não é o caso Porque o macho, é o macho que incha Exato Ah, é verdade Você entendeu? É o contrário Teria que ser o parafuso que incha Exatamente Mas é isso, mas exatamente isso que você falou, Vinheta É incha, então dá uma travadinha Dá uma travada E aí só com o tempo desincha Eu acho que quando ele chega ao orgasmo, aquilo incha Aham Aí depois vai, vai, vai murchando Igual uma bexiguinha de água, vai murchando, murchando Só que isso poderia acontecer com a gente, cara Mas Deus é perfeito No Telecurso Segundo Grau Semana que vem, nós vamos aprender de que lado fica o bumbum da minhoca Não perca Ainda nesta aula Tá aí, tá aí Mas é, velho Telecurso 2000 Mas olha, se acontece com o ser humano, ia dar cada rolo Então, você já pensou Porque me chega o marido, ó a esposa O cara vai sair correndo, sai arrastando amante Você com Deus faz tudo certinho, cara Tudo certinho, velho Você já pensou, meu Tudo certinho Ai, minha mãe chegou, sai arrastando a menina pelo quarto Cara, não tinha como Não ia dar pro cara se esconder no guarda-roupa Não tinha, porque a esposa ia estar junto Ia estar junto Ela ia ter que ficar do lado de fora, segurando Encostado na porta do guarda-roupa Realmente E o cara pode ir dentro Só que a porta ia travar no saco do cara Ai, meu Deus do céu Olha os assuntos, só aqui, né Só aqui no banho de bonde Eu duvido que o cara vai ligar Eu posso falar, é um questionamento É Que eu não sabia Então, tá vendo Eu não sabia Do nada a gente aprendeu que Por como que os cachorros ficam grudados, velho Exatamente Tinha muitos ouvintes aqui que eu duvido que sabiam disso E hoje vão poder discutir isso na mesa Na roda de samba ali Você tá no jantar com a tua família? Isso Amor Você sabia que o cachorro Passou um pro jantar Gente, imagina na macarronada de domingo Com a avó Com os tios Você para no meio do almoço e fala Gente, eu descobri Que o cachorro fica grudado Porque incha O bubu Exatamente O bubu Bubuglandes É o bubuglandes Belo nome, hein Belo nome No nome de banda de rock, né Com vocês Bubuglandes Você sabia que eu descobri uma coisa? É Que se unissem Unissem Por exemplo, vai Se unificasse a Globo E a Band Você sabe como é que seria o Como seria o nome? Bland Putz, pode Não é, velho Se unir a Gland Hoje, na tela da Gland Que é a Globo Com a Band Puxa Sabemos que o cine privê ia ser parte da programação, né Ah, total Hoje, na tela da Gland Cine privê É, pois é Parou, 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 parou Você ouviu, não? Eu ouvi, mas Será que só a gente ouve esses assuntos ou o ouvinte também ouve, cara? Não sei Vocês estão ouvindo, gente? Olha lá, olha lá Vocês estão ouvindo isso, não? Porque, sabe, às vezes a gente ouve coisas aqui no estúdio que o ouvinte do outro lado do rádio não ouve É, às vezes é um negócio só interno aqui do equipamento, né? Às vezes é pra nós Ouvinte, você tá ouvindo também junto com a gente? Você ouviu ou não? Ó, tô ouvindo, já mandaram aqui, tô ouvindo Olha lá Eu não aguento isso, velho Sim, olha lá Acabou de mandar sim Sim, tô mandando? Ouvem sim Ó, o ouvinte participa, cara O Vanilson respondeu, disse que sim O Itacir disse que sim E é alto, velho É... Ouço não Tem alguns que não conseguem ouvir, ó Luiz Henrique não ouve Tá vendo aí É... Adélia disse que tem um passarinho no estúdio Aí, ó É... Ó, sim Ó lá, lá O que mais? Eduardo de Osasco Diz que não tá ouvindo Ih, caramba Aparentemente só as mulheres conseguem ouvir, hein? Ah, será que é só a mulher que ouve? Não, aqui um homem ouviu O Wellington ouviu O Wellington ouviu É... Caramba, essa foi forte Foi, foi forte Essa aí foi forte Mas a maioria, né? Maioria Cícera ouve... Olha lá A maioria tá ouvindo Vamos fazer o teste que ninguém consegue recusar? Ah, é verdade Se liga, ó Opa Opa Deu um só Não foi Não foi, não foi Tá me dando um toque, hein? Ó Ó lá Tira ele daí Tira ele daí Sai daí Sai daí Sai daí, Pidoncio Sai daí 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 Meu Deus do céu, cara Ele se esconde aqui embaixo da mesa Não, é inacreditável É inacreditável É cheio de fio A única coisa legal é que é quentinho Exatamente Tem um diferencial aí, né? Ó o fio enroscar na sua perna Meu Deus do céu Olha a bagunça, cara Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, vocês estão bem? Bom dia, tudo bem com você, Pidoncio? Tô suviando, vocês não ouviram? O cabelo tá desarrumado Arruma o cabelo aí, tá todo Meu Deus do céu Vê agora Melhorou, agora melhorou Melhorou, melhorou Remela, remela Remela, remela, remela Tira a remela Nossa, empedrou Ah, meu credo Vira uma pedrinha no canto do olho, né? Quando você passa o dedo até corta Pior que é mesmo acontece Vocês estão bem? Tudo bem, Pidoncio Bem, graças a Deus Bem E você, meu diretor? Como é que você tá, hein? Tô bem Tô bem, graças a Deus Olha lá O Vinheta tá me procurando ainda Eu tô bem, graças a Deus Tô sobrevivendo, né? A gente pode dizer que... Foi pra você que eu ensinei a suviar, não? Foi pro Anselmo? Foi pro Anselmo Eu não sei assoviar, Pidoncio Eu mostrei que eu sei assoviar de várias formas, né? Por gentileza, mostra o cardápio de assovios que você tem, Pidoncio Ó, eu consigo com todos os dedos da mão Todos os dedos? Uma mão só E aí eu falo... Aqui, velho, por exemplo Com o dedinho, ó Viu? Perfeito Com o dedinho, os dois dedinhos Agora com esses dois dedos aqui, ó Com os dois dedos Viu? Perfeito, perfeito Agora com esses dois aqui, ó Viu? Eu consigo, já deu Caramba, Pidoncio E com uma mão só Porque às vezes eu tô com uma mão ocupada Aí eu, por exemplo, chamo o lupécio Caramba, Pidoncio Isso é uma arte, cara É, então E sem os dedos? Oi? Sem os dedos Ai, não, é o cara que perdeu a mão, né? Não Aí ele... Não tem... É cotózinho, né? Não! Pensou? Como é que ele faz? Só com as duas... Eu tô falando assoviar sem os dedos Como é que o cara vai socar os dois antebraços na boca? Não Sem os dedos assim, só com a... Eu tô falando de... Sem os dedos Ah, não Aí eu já... Peraí, deixa eu ver Aí já não... Aí não consegue É Só com o dedo mesmo Só com o dedo, é Deixa eu ver Aí é baixinho Aí deixa eu ver Eu tentei aprender, não consigo, ó Tem gente que consegue, eu não consigo Então, eu não consigo de qualquer jeito, Pidoncio Eu não consigo Mas você é diferenciado, né, Jadeu? Eu sou diferenciado Eu não sei como é que foi sua infância Não sabe andar de bicicleta Mas eu posso falar, eu sempre... Nunca andou de patins Isso é DNA, cara Eu sempre fui nerd Amigos, jogavam futebol, andava de bicicleta Eu ficava socado no fliperama Aí, ó Mas é isso Isso aí não se culpe Não se culpe Pois é Porque cada um é cada um Eu sou feliz assim É, graças a Deus, gente Ainda bem, amém, né? Eu também Cada um tem... Ó, sabe o que acontece? É A gente não tem que ser o que as pessoas querem Isso é verdade, Pidoncio Olha, isso é forte, hein? Isso é forte, hein? Não é? É, é forte Posso abrir aspas? Pode abrir aspas A gente não precisa ser o que as pessoas querem Caramba Fecha aspas Caraca, velho Caramba, é forte, é forte, é legal Você não seja o que as pessoas querem que você seja Temos que ser nós mesmos É isso, gente Você entendeu? Porque às vezes a gente faz as coisas pra agradar os outros Iiii Exatamente Aí você vive amarrado Vive Você vive amarrado, cara É igual a moto, né? Como assim igual a moto? Não tem? Amarra Vamos lá, gente É... Ah, meu Eu vou ligar no Daniel, tá? Deixa eu ligar no Daniel aqui Vou ligar no Daniel Vou ligar no Daniel Você sabe quem encontrei ontem e me pediu, cara? Me pediu um personagem que adora, cara Ele realmente adora, ama Ele disse que vai embora Depois que ele faz o jornal Ele põe no carro dele em alto e vai ouvindo O Joel da T, né? Ontem eu fui fazer exame de... Tem exames aqui, né? Ah, tá a feira de saúde aqui da Band, né? Dos funcionários Aí eu fui no Fitalmo E aí ele tava lá também, do meu lado Até tirei foto com ele Ai, que legal Ele é um gostoso, né? Ele é lindo, cara Aquele cabelo grisalho me deixa louco Aí ele falou Cara, eu adoro o Shazam, bicho Olha, vou... Pelo amor de Deus É impressora A biografia é um baita quadro, né? É, então a gente precisa fazer Precisa fazer, vamos fazer Tá ligando pro Daniel? Tá chamando ou não? Daniel, tô chamando aqui, ó Olha, vibra aqui, ó Chamada encaminhada para a caixa postal Grave seu recado agora Opa, aqui é o Emerson Não, pera aí Pera aí Pera aí Você ligou pro Emerson, pô? Não, não, eu liguei sem querer Pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu ligar de novo Liga de novo Pera aí, vô Caiu no... Caiu no Emerson Caiu no Emerson, olha que coisa Caiu no Emerson Caiu no Emerson, olha que coisa Caiu no Emerson Caiu no Emerson Ai, a gente se diverte, né, velho Ai, meu Deus do céu Vamos lá Tá chamando de novo, ó Vamos lá Já foi mais rápido pra atender o Daniel, hein Alô Oi, bom dia Com quem eu falo? Aqui é o Daniel de Brotas Opa, Daniel! Como é que você tá, Tadeu? Ô, Daniel, tô bem, graças a Deus E você, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus Na história parecida Você tá aqui no... Arquibancada? Grande, Daniel Rapaz O prazer que eu tenho em falar com você É... Explode no meu peito, viu? É recíproco, Tadeu Até porque... Como é que tá a ligação aí? Eu tô no... Tô no celular aqui Tá ótimo Viva a voz Tá ótimo Você tá no Viva a voz? Nem parece Viva a voz Não parece? Olha Perfeito, Daniel Rapaz Obrigado de verdade pelo carinho Por você sempre lembrar do cantor Daniel Eu... Realmente fiquei mencionado Aí a Band Foi a primeira rádio que tocou O cantor Daniel Na época era João Paulo Daniel Isso é verdade Saudoso João Paulo E hoje, graças a Deus A gente segue uma carreira consolidada 40 anos de estrada Olha aí 40 anos de estrada Meu Deus do céu Nesses 40 anos Quantas paradinhas você deu em casa? 40 anos de estrada Ah, viajando? É Quantas vezes que eu tô em casa? É, é Rapaz, dos 40 anos? É Há uma semana Meu Deus Rapaz Realmente o pessoal acha que é fácil, né? Não, não é fácil Mas a gente faz com amor Viajar pelo Brasil inteiro Pelo mundo, né? Cantando e levando amor Para as pessoas através da canção Isso o cantor Daniel sempre fez Com muito amor, né? Com muito carinho Daniel Suas palavras são bonitas demais Emocionam todo mundo E é impressionante Você entra no ar Os ouvintes já começam a depositar Pergunta aqui no WhatsApp Que bom O Marconi tá perguntando aqui Você tem uma ideia Mais ou menos Quanto você já gastou no Graal Nesses 40 anos de estrada? Rapaz Eu sempre Graças a Deus Na sua hora parecida Inclusive o Graal já deveria Patrocinar esse programa De tanto que a gente fala Mas não sei Pessoal quiser Toma aberto Toma aberto A esse patrocínio Mas eu acho que nesses Nesses 40 anos de estrada Panando Graal Eu já devo ter gastado Sei lá uns De 40 a 50 milhões de reais Eu guardo até hoje Os recibos É mesmo Olha que loucura Só de espetinho de frango Aquele Aquele Empanado Ali deve ter sido Uns 3 milhões Meu Deus E o pão E o pão O pãozinho ali O pão de semolina Esse aí Esse aí não foi nem tanto Porque eu sempre que abastecia No posto do Graal Eu ganhava um vale pão de semolina Quem para no Graal Sabe o que eu tô falando Exatamente Que pãozão gostoso Que eu comia com Margarina e mel Que delícia Daniel E a gente para pra mijar né E aí vai lá E já faz uma Uma boquinha Então eu sempre Sempre Eu sempre comia um espetinho De frango Empanado E um suco de milho Ah bom demais Daniel É mais Bom demais Um espetinho E um suco de milho Hoje deve estar em torno De 150 reais Meu Deus Daniel mais uma pergunta Chega pra você aqui Fica à vontade Eu tô Como é que fala Tô na roda viva aí É a roda viva É a roda aberta Com o Daniel Buraco aberto Olha Tô me perguntando aqui Daniel Se a cabeça de baixo É compatível Com a cabeça de cima É compatível Rapaz Pessoal Os ouvintes Realmente tem um senso De humor muito grande É por isso que eu gosto De ouvir vocês E de verdade O ouvinte aqui Menina ou menina É menina Menina É menina É menina É Mara Mara Para Faz o seguinte Meu amor Me passa o endereço Que eu vou mostrar pra você Daniel Você é casado Daniel Isso Eu me empolguei É só uma brincadeira Pelo amor de Deus Brincadeira sadia Daniel Canta Estou apaixonado O ouvinte tá pedindo aqui É o grande sucesso Quer a capela Ou com a música Não Eu vou Vou na capela Estou fazendo aqui A marcação Quero beber o mel De sua boca Como se fosse Uma velha rainha Eu não sei o resto É Quero escrever a sua história Quero escrever a sua história Junto com a minha Tem um delayzinho Dá um delay E no acorde doce da guitarra Obrigado, Tadeu E no acorde doce da guitarra Pera aí Tem que ser sem o fone Pera aí E no acorde doce da guitarra Vai falando Tocar as notas do meu pensamento Tocar as notas do meu pensamento E o resto eu esqueci Posso ir no refrão? Pode ir no refrão Estou apaixonado Que esse amor É tão grande Estou apaixonado Pela Bande É fiel Tá aí Daniel Numa cafela exclusiva Pro Bande Bom Dia Que homem Que homem Que homem Só um minutinho, Tadeu Pai Ô pai Acorda só um minutinho Nós tamo Tamo parado aqui no Grau Se quiser Enquanto eu falo com o pessoal da Mãe Vai lá mijar A gente gosta de parar no Grau, meu pai A gente para também Para ver as carpas Ah, que bonitinho Tem aqui, ó O laguinho com as carpas Meu pai adora Agora vem cá O teu pai te acompanha em todas as viagens É isso? Graças a Deus Na sala parecida Eu tenho ele junto comigo Que é uma benção, né, Tadeu? Você poder estar com o seu pai Sempre protegendo Sempre cantando junto comigo Tem um modão que eu canto com o meu pai Se você puder colocar aí Opa, pera aí Que é um modão sertanejo Inclusive o dia que vocês quiserem tocar aí no programa do Zé Bete Vai ser uma honra Daniel e... É seu Camilo, né? Ah, pai Reino Encantado, não é isso? Reino Encantado Sem demagogia alguma Pera aí, só um minutinho Deixa eu ver aqui Ô pai O pessoal vai tocar a música nossa lá Ô pai Pai Aô Falou, vinte da band Aqui é o cantor Daniel Reino Encantado Com o meu pai Zé Camilo Pra todos os ouvintes queridos do Brasil Aô Tanto tá sucesso Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão É muito boa essa música, meu Deus É bom demais, Anel Um cercado pra parte a piseu E ao lado um grande mangueirão É band No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Com coberto Que prazer que tem, né, Daniel De compartilhar sua carreira com teu pai, né Eu acho que É a mesma emoção Que o cara O cara é um ator pornô E poder gravar com a mãe Pera aí, pô Pera aí Rapaz Ó meu pai, ó meu pai Ó Aô Bom demais, Daniel Meu pai é afinador de berrante Tá bom, pai, tá bom Tá ótimo, tá ótimo Olha, Daniel Só agradecimentos Pessoal ama você aqui Pessoal falou Ó, Daniel 40 anos de carreira É cantor ou caminhoneiro? Obrigado, gente Mas eu acho assim, Tadeu Eu agradeço os 40 anos de carreira Até porque Eu sou abençoado em poder Viver esses 40 anos de carreira vivo Isso é verdade Já o Maradona, por exemplo Ele não pôde viver 40 anos de carreira Valeu, Tadeu Abraço Valeu, Daniel Um abraço pra você Tchau, Daniel Tchau, tchau, tchau Tchau Ele tá feliz, tá um grito aí? Grito 5 e 29, gente Grande, Daniel Esse é o Band Bom Dia Band Acordando o Brasil Na melhor rádio desse país Jesus É a Band FM Esse é meu patrão Band FM Hoje a giripoca vai piar Vai Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Olha, mandou um abraço aqui pro nosso amigo Alexandro Mandou uma foto aqui de uma fila Na Regis Bictencourt Perguntou se o Daniel tava lá Acho que o Daniel não tá por lá não, viu? Tá parado aí, sentido Curitiba Caramba, velho Desde as 22 horas Caramba, cara Paciência aí Vamos de Band, hein? O Daniel me falou que ele tava lá na Bandeirantes E no sentido Araraquara Aí sim, hein? Pra sentir o cheiro da laranja, né? Cheiro da laranja Ê, cintrosuco, cutrale Alô, Brasil Saudade, hein? Saudade, né, ô Vinheta? Ah, cara Da saudade, né? É gostoso você O ar do interior é muito bom, né, cara? O clima é outro, né? O clima, o clima é outro É gostoso Eu gosto Eu gosto dessa coisa do interior Eu gosto dessa coisa do mato, né? Eu gosto muito de estar no meio do mato Exatamente Exatamente O cheiro de mato é muito bom Ah, é muito bom, cara Curiosamente, os oinho também gostam, né? Do cheiro de mato Ô, Tadeu Ô, Vinheta, bom dia Bom dia O Maradona não pôde 40 anos de carreira Mas o Casa Grande Vamos lá, gente Vamos lá, então Eu não tenho dinheiro pra pagar processo, não Vamos lá Sérgio tá com a gente aqui Sérgio, um abraço pra você Ô, Sérgio Acho que o Daniel tá na Ayrton Senna aqui Chegando em São Paulo, hein É, então Aí, um abraço pra você, meu velho Obrigado pela mensagem Bom, se quer encontrar com ele aí, meu Tira foto É Fica à vontade aí É Mandar abraço aqui pro João Paulo Que está ordenhando as vaquinhas nesse momento Ai, que legal Mandou o nude da vaquinha aqui, hein Ah, meu Ô, mas que tetona da vaca, cara Tem umas vacas tetudas, velho Mamilão, assim Maior que o meu dedo Tipo, tipo, o dobro Eu ia falar maior que o... Mas, é, daí É grande Tá, mas deixa eu ver Deve ser maior também É grande, né, cara Cara, que mamilo grande Tem umas vacas Se eu não me engano É a orlandesa Olha Tem, cara Umas tetas enormes É, o pessoal de Jaci Perto de São José do Rio Preto Por isso que Escutando a banda aqui Por isso que, falando nisso Você vai ter show em São José do Rio Preto Sempre a gente aproveita as deixas Sim, exatamente Dia 9 do 9 São José do Rio Preto É, ingressos.com.br Sim Acho que é ingressodigital.com.br Se eu não me engano Uhum Ok, ingressodigital.com.br São José do Rio Preto Show, vamos rir Vamos embora Mas, então Por isso que falam que É... Os caras também Quando vê uma mulher peituda Fala assim Ah, meu Você não deu uns 10 litros Aí eu chuto balde Boca faxia Vai Tá, Leu Cuidado Se tiver uma teta só na tela É boi É touro Ai, meu Deus do céu Soraya e Paulo na Marginal Com o Fazenda Mande um abraço aí pro motoqueiro Ué? Abraço de motoqueiro pra ele Um abraço Um abraço Acho que hoje é dia do motoqueiro, né? Parabéns pros motoqueiros do Brasil Ah, é? Ah, que legal, velho Tudo bom, tudo bom, tudo bom Cadê o Fanho, Tadeu? Pô, precisamos ligar pro Fanho também Um abraço aí pra você Ligar pro Fanho, verdade Obrigado pela mensagem Todo mundo na rodagem Todo mundo na rodagem, Jadeu Mas agora, Pidoncio O que que foi? Aconteceu, meu É hora dele Agora é hora dele Agora é respeito Agora... Ele tá aqui, ó Matando barata É a música que os sapos gostam Reggae 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 Que houve tudo brecho, né? Os sapos gritando Reggae 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 Meu braço fica fazendo assim, ó Sozinho, cara Repilando pipa Fica assim, ó Meu dedo fica assim, ó Isso, isso, isso Contando dinheiro Eu acho, inclusive escrevam o que eu tô falando aí Escrevam o que eu tô falando, bom dia professor Bom dia professor, presente hein Escrevam o que eu tô falando Nós vamos tocar essa música No próximo jogo que tiver Depois do próximo jogo que tiver São Paulo e Corinthians No Morumbi Porque o Pato vai entrar no jogo E vai ser um gol dele que vai classificar o São Paulo Então nós vamos gritar Gol Pato Gol Pato Gol Pato Olha, muito bom dia Cláudio Shazam Bom dia Como vai a nossa enciclopédia humana? Graças a Deus Estamos bem, né professor? Fala caboclo Vivendo a vida Um dia após o outro De uma forma, graças a Deus Muito humilde, né? De uma forma Como é que eu posso dizer Com saúde, né? Sim, sim É isso aí professor A gente tem que, de verdade Tentar viver da melhor forma possível Pra que você tenha uma vida saudável Digna, né? E claro Sempre lendo muito Né? Vendo muito noticiário Qual foi o último livro que você leu, Shazam? Ah, o último livro? O último livro? Poxa vida Deixa eu ver Eu tô lendo, inclusive, né? Não sei se você já leu Você é um cara que gosta muito de ler Gosto, gosto Kama Sutra O Pato Engraçado que eu tentei ler esse livro Eu não passo na primeira posição Ah, é? Você sabe que as pessoas, de repente, estão rindo Mas... Tudo é válido Você ler, aprender O que é, como é, como faz Isso é verdade Elas perguntas que você tem que ter na sua cabeça O que é, o porquê, como faz É isso Eu tava vindo pra cá, professor, no ônibus Eu não tenho carro Venho de ônibus E tava ouvindo vocês O ônibus tava com o som ligado E vocês falando a respeito do cachorro É uma curiosidade É É uma curiosidade que vocês mataram aí De muitas pessoas que eu não sabia É importante questionar, né? Questionar É isso Aprender Questionando se aprende Por que Que o que as crianças mais usam É o porquê É Por quê Exatamente Por quê Porque estão aprendendo A criança tem aquele HD limpo Ah, meu demais Ela quer preencher com informações Os porquês da vida É verdade É verdade É verdade Então é isso, cara Aprender As pessoas Ah, mas você sabe de tudo um pouco Não é verdade, né? Na maioria das vezes a gente não sabe um pouco de nada É isso Mas 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 Cabe a você Querer ir atrás da informação Por exemplo Isso aqui é uma Hoje em dia Só não sabe quem não quer Exatamente Ué, você faz a pesquisa na palma da mão Fala, professor Então O que que acontece? Só não aprende quem não quer O celular entra na palma da mão Aí com o Google Enfim Wikipédia Exato Falando em Wikipédia Cláudio Chazão Matador de Wikipédia Tá aqui mais uma vez Com biografias incríveis As verdadeiras histórias Por trás de grandes personagens Eu tenho aqui Meu amigo Tadeu Sim Os ouvintes, claro Sempre participam Aqui a interação do ouvinte E a banda É super importante Não é à toa Que a banda está em primeiro lugar Então Quer participar? Quer mandar aí? Mas eu tenho aqui Enquanto o pessoal manda uma sugestão Da vida de quem A gente pode destrinchar Você quer ver? Ele fez um pedido aqui Eu não sei Eu acho Que nós já fizemos A biografia dele Vamos ouvir aqui O Joel Vamos ver o que ele pediu Deixa eu ver se é essa parte Deixa eu ver aqui Pera aí Cadê? Pera aí Aqui tá no acelerado Pera aí Pera aí Aqui ó Professor O que você acha de Stallone? Olha ó Stallone foi um dos primeiros Olha Ele é legal hein Meu irmãozinho Joel Nascido a uma de Alagoas Olha O Jabotão dos Guararapes Ali Pé de Recife Foi linda Ó Tá vendo? Esse foi o Joel Stallone Mas nós fizemos Foi um dos primeiros Eu vou inclusive pegar no arquivo Joel Aqui nós temos o CEDOC né Sim sim Exatamente Aqui do Grupo Bandeirantes Pegar no arquivo lá Fazer uma coletânea né Uma coletânea Olha Sugestões chegam aqui Shakira Acho que a gente nunca chegou a falar dela né Shakira Não lembro hein Não lembro Também não lembro Eu não lembro hein Léo Dias Ah se liga Aqui é artista internacional Aqui a gente viaja mesmo Nunca falou de internacional Eu vou falar dele não Exatamente Exatamente Jack Chan Jack Chan O grande Jack Chan Não lembro de ter falado do Jack Chan não Jack Chan Não lembro Falamos de Bruce Lee De Bruce Lee a gente falou E de Van Damme também Grande Jean-Claude Van Damme Que era o João Cláudio né Jack Chan não Mia Khalifa Atriz pornô Não sei Não lembro também Também não sei Bob Esponja É só gente que Gente de verdade Nós fizemos de João Travolta Não né Eu acho que já também hein Eu não lembro Essa galera aí De verdade não lembro Steven Spielberg O diretor né Ah também não Também não Não sei Não sei E aí vai ser o que Shakira Vai ser Jack Chan Shakira Vai ser Jack Chan Vamos Jack Chan Jack Chan Quer fazer uma votação aí Não sei cara Fica à vontade The Rock Grande The Rock The Rock Will Smith já fez Will Smith The Rock é legal também The Rock The Rock The Rock Vai The Rock The Rock Vamos de The Rock então Bola O pessoal conhece The Rock Você falou The Rock Já lembra de Velozes e Furiosos Aquele grande homem Musculoso Exatamente Gente boa demais Conheci ele numa feira aqui Comendo pastel É verdade Então vamos buscar aqui A verdadeira história De The Rock Segundo a Wikipédia Digitei a frase inteira Não saiu aqui Pera aí The Rock The Rock Dwayne Douglas Johnson O que foi o Ron O Ron foi o que Já começa pelo nome Tá errado Mas vamos lá Também conhecido pelo seu nome No ring The Rock É um ator americano Ex-lutador profissional E ex-jogador de futebol americano Universitário Pela Universidade de Miami Vencendo o campeonato nacional Em 91 Pelo Miami Hurricanes Ele faz Velozes e Furiosos Não é possível Eu tô maluco Não faz The Rock Faz né Ele é ator também Não é isso É ator Ator Grande ator Pelo amor de Deus Saí altos filmes aí Exatamente Aventura Ação Gosto muito dele Ele fez aquele WWE Que é um negócio de luta Ele gosta muito Que é aquela luta livre O pessoal Pula um pro outro Joga um pro outro Mas enfim Exatamente Bom Hollywood Fez muito Muito filme Muito filme E aparentemente nenhum Ah não Fez Velozes e Furiosos Tá aqui ó O 5 Operação Rio Gravou aqui no Rio de Janeiro É verdade Onde eu conheci ele na feira Enfim Esse é um resumo básico Aqui da Wikipédia Do The Rock Vamos lá Vamos lá então Conhecer a verdadeira história dele Começando pelo nome Que já tá totalmente errado 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 É The Rock Não é Dwayne Dwayne Douglas Não é? Dwayne o que? Não, imagina Dwayne Douglas Johnson Imagina, imagina Que isso Vocês vão cair de costas Quando descobrir o nome dele O verdadeiro nome dele Qual o verdadeiro nome do The Rock? Raimundo É verdade Raimundo Sampaio de Souza Raimundo Sampaio de Souza O verdadeiro The Rock Nome bem brasileiro Muito brasileiro Até porque Pra quem não sabe Por que Raimundo Nome esse dado Em homenagem ao seu bisavô Seu bisavô Que era mestre Era o grande Não sei se você conhece Já ouviu falar de Virgulino Lampião? Já ouvi falar Figura histórica Virgulino Lampião Parente também de The Rock Que hoje The Rock Mas do Tá na linhagem Tá na linhagem É verdade Só que o vô dele O vô do Raimundo É Raimundo, né? É Raimundo Raimundo Sampaio de Souza Isso O apelido dele, né? É o Mundinho 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 Então o que que acontece? O bisavô dele Ele fazia bonecos de barro Aqueles mestres Ou faziam os bonecos de barro Tem mestre Virgulino Sim, sim, sim Que tinha o Lampião Sim E tem também Vamos falar onde ele nasceu já Que vocês vão começar a entender O que eu tô falando Onde que o The Rock Desculpa O Raimundo nasceu? Caruaru Ele é natural de Caruaru? Caruaru Oh, rapaz Caruaru Que loucura Caruaru Caruaru Grande Grande The Rock O nosso Raimundo De Caruaru O vô O bisavô dele O Raimundo O vô Ele fazia aqueles bonecos de barro Aqueles bonequinhos de barro Muito típico de Caruaru Consulta pra mim aí Tem um mestre lá Eu esqueci o nome dele Não sei se é Virgulino Desculpa Agora a minha memória Nesse momento Você sabe Mas não Às vezes a memória falha também Peraí Depois do Covid Eu fiquei Mestre Como é o nome? Vê se é que faz boneco de barro Em Caruaru Mestre boneco de barro Inclusive tem a casa dele lá Caruaru Caruaru Não sei se chama mestre Desculpa, gente Pelo amor de Deus Mestre Vitalino Vitalino Aí não é Virgulino É Vitalino Vitalino Grande Vitalino Fazia os bonequinhos de barro Né? O bisavô dele Bom Isso é passado de pai pra filho O pai de The Rock O pai de The Rock Seu Silveira Pai de The Rock Fazia também Foi de herança O nosso Raimundo O mundinho Hoje o The Rock O que ele fazia? Ainda muito pequeno Ele que ia Na beira do açude Lá em Caruaru Tem muito açude Sim, sim Ele ia buscar argila Que é a matéria-prima Dos bonequinhos de barro Sim, sim Ele ia buscar argila Então ele ia Com uma carriola Naquela época Depois quando ele cresce Um pouquinho Ele já passa A produção era maior Ele já era um carro de boi Mas Sim Ainda criança de carriola Ele ia na beira do rio Buscar argila Olha que coisa louca Que loucura, hein? E aí o The Rock Sempre muito divertido Uma criança Igual as outras Só que lá em Caruaru Ainda Sem essa época De celular Brincava demais The Rock Então Ele foi Como é que eu posso? Naquela época Ele já foi adquirindo Os músculos Por quê? Porque ele cavava O argila E os seus braços Foram ficando definidos Ainda muito criança Ainda muito criança E já tinha os braços definidos Porque ele ficava cavando O barro Ele cavava com a mão Não tinha pá Nada não Que loucura Não, ele era demais Sim Bom Mundinho Raimundo Hoje The Rock Vai vendo Ele começou ajudando o pai Vai vendo A pegar argila Para fazer os bonecos de barro Mas As coisas foram mudando Na vida dele Até porque o The Rock Ele era um grande sanfoneiro Que loucura Outra atividade Que faz bem aqui Para os braços Na verdade Foi bom até você fazer o movimento Porque ele já tinha Um braço grande De cavar Aqui ó O movimento Sim Bíceps Tríceps Definidos Quando ele pega A sanfona Ele começa a definir aqui ó Asas Já faz aqui Já define Asa e trapézio Aqui ó Aqui ó Ele pega o ombro Aqui ó Ó a sanfona Ó Ombro e fecha Já pega ombro e asa Que doideira Começa a ficar definido Bom Ele participa De um campeonato Local de Caruaru Sim Que é A pega do jegue Em que consistia A pega do jegue Eu sei que o nome é meio óbvio Mas como é que fazia A pega do jegue Eles pegavam Soltavam um filhote de jegue O burrinho O famoso burrico Sim Sim E aí o cara tinha que ir na mão No braço Pegar o jegue E colocar o jegue no chão Deitado Era como fazem com os Bezerros Mas ele fazia com o jegue Mas um dia Aí que tem também Isso aí ninguém sabe Isso aí eu vou falar Mas ninguém sabe The Rock Ele Quando ele pega o burro O jegue Joga no chão Ele tava com aquele shortinho Criança usava um shortinho folgado Sim Sim E ele tava sem cueca Ele começa a rolar Com o jegue no chão E a galera Olha o jegue Tô vendo o negócio do jegue Ele não era Era dele O quê? Era dele O pessoal confundiu O negócio do jegue Com ele Com o The Rock Hoje The Rock Mas era demais Era bem dotado Você tá de brincadeira O cara é grande Em todos os sentidos Em todos os sentidos Ele definiu Pô vai vendo Desde criança já Ó Trapézio Sanfona A sanfona aqui O barro Barro Braço E o negócio Era demais Agora vamos dar um salto Temporal Isso aí é a juventude dele Claro Vamos pra um Raimundo Raimundo O The Rock Mais maduro Mais maduro Eles com seus 20 e poucos anos 20 e poucos anos The Rock Hoje Mais o Raimundo O que que acontece? Ele começa a tocar Uma banda de forró lá Em Carualu Olha Ainda sanfoneiro E depois ele passa a ser O cara do triângulo Ele tocava triângulo Que doideira E aí ele já define Em antebraço também Porque tá aqui ó É Aqui já tá ó É o mesmo músculo Que eu defino toda noite É eu sei Só que você só define A direita The Rock Grande sanfoneiro Grande sanfoneiro Ele tocava Na grande festa No São João de Caruaru Olha São João de Caruaru Na festa Né Ele ali tocando Ele acaba conhecendo Um cara Que foi lá Na Caruaru E falou Meu Vem tocar na minha banda Vem tocar no meu grupo Ah mas sei lá Vai ser legal Nós estamos em alta E você vai se dar bem Aí The Rock Hoje o Raimundo Ele já sabia muito Dançar também Olha Quer dizer Mais uma atividade Que tem a ver Com o corpo Com o corpo Ele era dançarino também Então ele entra no grupo Ele entra no grupo E ele começa como dançarino Do grupo Companheiro Não é possível Eu não sei Porque eu Ele lembra um pouco o Jacaré Né No samba Ela me diz O Jacaré É o tchan No samba Ela quebrá No samba Ela me diz Na verdade Na verdade Aí que tá O Jacaré O Jacaré Atenção Jacaré Do El Tchan Vocês sabiam Que o primeiro Não era o Jacaré E não se chamava Jacaré Não E foi ele O Raimundo Ele saltou da companhia Do pagode Pro El Tchan É mas foi uma passagem rápida Ele foi o crocodilo Ele era o crocodilo É Só que Só que O pessoal do companheiro O pagode Pede pra ele voltar Então ele sai O crocodilo Abandona O Tchan E coloca O Jacaré Já pra Não mudar muito Não mudar muito De crocodilo Pra jacaré Porque o crocodilo Ele tinha Patenteado Pra ele Tá Ô Shazam As horas Avançam Como que ele começa O legal Do pessoal nordestino É a vontade De atender Sim A simpatia E que é importantíssimo Muito simpático E ele já Com seus 20 e poucos anos Aquele mulato Aquele moreno Grande Bonito Forte O gringo O gringo O gringo se interessou Naquele corpaço Né Mas tudo profissional Sim Sim Falou Cara Ele tentou o gringo Eu quero levar Vou ser Para os Estados Unidos Tentou E o gringo Forçou Ah eu vou Cara eu vou Não tenho nada Para perder E foi Chegou lá Para os Estados Unidos Aí acontece tudo Aí a vida dele mudou Porque Ele Ele leva Para os Estados Unidos Eu acho que no mínimo 50 quilos de argila Para passar o tempo Fazer os bonequinhos lá Para matar a saudade Carauru Sim Ele começa a vender Os bonequinhos Só que ele começa A fazer as caricaturas Dos artistas E lá Dos atores Faz caricatura John Connery Olha Ele faz a caricatura Do 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 Stallone Que loucura Os grandes artistas Começam a conhecer ele Sim O Stallone O Stallone Foi gravar o filme Rumble 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 E aí Não tem a cena Do 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 Rumble Que ele pula Na cachoeira Sim Numa cascata Sim Não é ele É o The Rock O que? É o Raimundo Mentira Raimundo Era o Raimundo ali Era o Raimundo Até aí tem o Raimundo Ele começa como dublê Ah O que faz todo sentido Todo sentido Dado a capacidade dele De força Sabe o Arnold Sposnegger Sei Aquela cena Que o Arnold Está no Não é Extremador do futuro Aquele que tem o Bichão O Predador Predador Obrigado zoinho Maconheiro Aí ó Sabe a cena Que o Schwarzenegger Se esconde na lama Sei É ele O que? A lama Era argila Era da ele Eles não tinham argila No set Agora vem caixa Como é que houve o salto De Raimundo Para The Rock Porque aí vem lançado A grande Série O Veloz Furioso Sim E aí eles Precisavam de um ator E aí cara Pô De dublê Ele passa a ser ator Olha que louco Ele deixa aquele negócio A última cena dele com lama Foi a do Arnold Schwarzenegger No barro lá A lama era dele Aquela ali foi a última A argila era dele Eles não tinham De Caruaru De Caruaru Aquela argila Quem vê o filme vai lembrar Aí começou Vamos lá Na hora de colocar o nome Ah Raimundo Não dá Raimundo não dá Raimundo não dá Não cola muito Não Aí pô Vamos mudar teu nome Aí começaram Ele 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 Tava ouvindo Walkman Tá Aí ele pegou Falou Pô caramba meu O que você tá ouvindo Ele falou Eu tô ouvindo As grandes músicas De Caruaru É mesmo Mas você sempre só curtiu As músicas de Caruaru Forró Ele falou Não Eu passei de The Rock Pra Entendeu De The Rock Eu passei de The Rock Pra Forró The Rock Pra The Rock Pra Aí The Rock The Rock The Rock The Rock The Rock Pra Forró E o resto E o resto É balela E o resto é balela Um abraço então pro meu fã Joel Rolald É com você Valeu Tchau Desculpa ter estendido aí Que isso Fica tranquilo Tchau Sai dançando Sai dançando Tchau 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 Mais uma vez Meu Deus Estória Olha Senhor Por outro dia Ah Tadeu Mas quem escreve isso aí É Deus Cara Eu nunca imaginei Que aquele barro Do Arnold Schwarzenegger Era argila Do Dicaruaru Argila Pernambucana Em Hollywood Não é sensacional É impressionante Dá um orgulho Dá um orgulho E parece uma bobagem Ah não Uma cena Não Cara Essa cena Foi marcante Que orgulho Pra Caruaru O cara O cara tá aliviado Ele achou O The Rock Era de Itaia Miguel das Flores Um abraço pra você Marconi também Obrigado Obrigado Pessoal Acho que o Chazan Usa o mesmo orégano Do zoinho A Drielle Mandou aqui Um beijo O Drielle Um beijo O Drielle Alô Gessé Cidade Ademar Tá com a gente aqui Parabéns pra você Manda Rapscanner Rapidinho pra ele Pidão Se é aniversário dele Parabéns pra quem que é Pro Gessé Parabéns Ademar ou Gessé Não Cidade Ademar Ele é de Cidade Ademar Gessé Parabéns Ademar de Gessé Oh meu Deus Parabéns Gessé Ó Vem aí a Hora do Ronco Segue a gente lá Nas redes sociais É arroba Soltadeu E arroba Emerson Franca Oficial Inclusive ele postou ontem O Emerson postou No Instagram dele Um pedaço do trailer Meu pessoal Curtiu demais É bom demais Dá uma olhadinha lá Show vamos rir Bilheterexpress.com.br Isso a gente vai estar Em Cuiabá A gente vai estar Em Presidente Prudente A gente vai estar Em Vitória da Conquista A gente vai estar Em tudo isso Boa Perfeito É só acessar o site lá Garanta o seu ingresso São José do Rio Preto também Ah é verdade Só que é outro site É ingressodigital.com.br E o de Vitória da Conquista Bahia É bilheteriadigital.com.br É isso Se eu não me engano Qualquer coisa Dá uma olhada lá No Instagram do Emerson Franca Que ele publica as informações Não, não publica não Meu Deus do céu Não saia daí Já já Tem muito mais música